Salve, salve concurseiro, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades para discursiva aqui do Alphacom. Iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos falar do que? Desenvolvimento sustentável e ecologia. Bom, preste muita atenção. Primeiro fator, quando a gente começa a fazer uma breve reflexão em torno do que? Do chamado desenvolvimento sustentável, cabe uma análise um pouco mais minuciosa. Professor, como assim? Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, eu tenho uma premissa muito sólida, que vai dialogar em duas frentes. Quais? Eu tenho a ideia de avanços econômicos, mais preservação ambiental. Professor, é possível trabalharmos ambas as frentes em conformidade? Sim, afirmo que é possível. Por que é possível? Quando eu tenho empresas que trabalham o seu avanço econômico, ancorado na preservação ambiental, forma-se uma ideia de valorização do produto. Nós já temos aí, inclusive, tipos de produtos que já vem no rótulo que a empresa faz parte deste know-how, que busca um equilíbrio entre a preservação ambiental e os avanços econômicos. professor, ao olhar esta situação, cabe fazer uma análise em torno do desmatamento no Brasil? Sim, 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 sim. Em qual sentido? Olha só, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável e ecologia, e eu trago a premissa do desmatamento, eu quero fazer uma análise. O desmatamento 2020 degradou no Brasil 11.088 quilômetros quadrados. Esta marca aqui demonstra um crescimento de 9,5% frente à temporada anterior, que era a temporada de 2019. Professor, como que se mede o desmatamento? De agosto de um ano a julho do outro. Então, o desmatamento 2020, ele foi medido entre agosto de 2019 e julho de 2020. Tá bom, professor, por que você entrou na premissa do desmatamento? Qual é a sua ideia ao trazer essa premissa para o escopo da ideia do desenvolvimento sustentável? Meu aluno, de forma bem simples, mas muito conceitual, eu quero trazer à tona a seguinte premissa. Eu já tenho no Brasil alguns estados que estão fazendo o quê? Um investimento em ampliar o desenvolvimento sustentável. Professor, quando você fala alguns estados, quer citar algum? Eu vou citar aqui um dos estados que mais degrada o meio ambiente, a floresta, o estado do Pará. Professor, como que uma gestão estadual pode fomentar e pode ajudar numa premissa de busca por um desenvolvimento sustentável? Quando eu trago à tona uma região que já foi degradada, ou seja, já passou por um desmatamento, uma queimada, uma extração de minério irregular, a biopirataria já foi danificado. O que o estado faz? Ele começa a investir na chamada agricultura familiar. Professor, e como é que fica isso aí? O estado, por vias das suas instituições que cuidam do meio ambiente, vão fazer a distribuição de uma terra degradada para várias famílias, com qual objetivo? Que elas façam o replantio de árvores nativas e, no meio destas árvores, elas plantam algumas para a extração da sua economia. Então, em meio ao retorno de um reflorestamento, eu tenho alguns elementos, algumas plantações que revertem lucro. E aí, em médio e longo prazo, essas famílias começarão a extrair o extrativismo também. Como assim, professor? O azeite de dendê, a castanha do Pará, o cupuaçu. Sério? 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 Este processo de agricultura familiar corrobora para o desenvolvimento sustentável. E aí, um exemplo muito clássico são os novos chocolates que entram no know-how de produtos supervalorizados, porque são produzidos por regiões, famílias, empresas que se pautam em um grande desenvolvimento sustentável. Eita, professor, que maravilha pensar isso, né? Sim, isso é obviamente uma maravilha. Professor, este desenvolvimento sustentável, toda esta gestão de preservação ambiental, ela é solidificada por quem? Sempre, meu aluno. Ó, pela ONU. A Organização das Nações Unidas. Tá bom, professor, mas eu posso fazer um outro paralelo olhando para o Brasil na atualidade? Posso. Aí eu quero citar a Constituição Federal no artigo 225. Por que, professor, você traz aqui, em paralelo ao desenvolvimento sustentável e aos dados das atualidades? Ah, lembrando, estes dados aqui são do INPE, tá? Se quiser citar na sua discursiva, fique à vontade. Use e abuse. São dados do INPE. O Instituto, tá? Quando eu penso no INPE, eu sempre vou fazer uma análise. O INPE refere-se ao nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele sempre é uma boa fonte de citação. Mas aqui eu quero falar do artigo 225. Qual é a premissa do artigo 225? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. Maravilha. Eu posso citar a preocupação da ONU. Então, a ONU tem uma preocupação que é uma necessidade global e, quando eu olho para o Brasil, é uma premissa de lei. Quando nós enxergamos recordes em desmatamento, em queimadas, uma má gestão ambiental, descasos com FUNAI, que protege índio, descasos com comunidades tradicionais, com riqueirinhos, tudo isso, tudo isso corrobora para uma quebra do artigo 225. Ah, tá bom, professor. O desenvolvimento sustentável, ele é novo? Não, não, não. Não é novo, não, não. O desenvolvimento sustentável, ele começa a ficar muito forte quando, olha só, deixe-me fazer uma observação. Este desenvolvimento sustentável, os seus debates mais sólidos são do que? No século pasmem 20. Então, não é aqui no nosso século 21, até porque o século 21 é muito jovem. Então, quando eu penso em desenvolvimento sustentável, eu tenho lá a Conferência de Estocolmo, lá em 1972, em 87, eu tenho o relatório Nosso Futuro Comum, tá? Ah, mas por que, professor? Pensando em desenvolvimento sustentável, eu tenho o ECO 92, eu tenho a Agenda 21, todos estes processos têm o mesmo objetivo, criar medidas de sustentabilidade para que o ser humano consiga expandir a sua vida na Terra, conseguindo mediar os seus conflitos, a busca pelo capitalismo, a expansão industrial, frente ao quê? A sustentabilidade. Então, uma premissa básica. Professor, maravilha. Pensei em desenvolvimento sustentável? Eu preciso pensar em algumas medidas? Sim ou não? Sim. Medidas para o quê? para este desenvolvimento sustentável. E aí, obviamente, uma série de medidas vem sendo tomadas e discutidas em escala global. Entenda bem isso. Não é algo que ocorre somente no Brasil. Dentro das medidas nós podemos citar, ó, a redução ou a eliminação do desmatamento. E aí, quando eu falo de desmatamento, eu olho para o Brasil. Jair Bolsonaro mandou uma carta ao Biden em abril de 2021, dizendo que até 2030 o desmatamento ilegal vai ser extirpado do Brasil. Não vai mais existir. Sério, professor, sério. O desmatamento é uma das medidas mais sólidas para criar o quê? Uma sustentabilidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, o desmatamento como uma das medidas que devem ser discutidas. E vem sendo, tá? Segunda premissa, a necessidade do quê? Do reflorestamento. Professor, o reflorestamento perpassa somente no campo ou também na cidade? Também na cidade. Quando eu opto por comprar um produto que eu sei que foi de locais reflorestados, que tem um valor um pouco maior, porque tem uma memória muito forte e uma luta ideológica por trás do produto, eu também estou incentivando nessa persistência. Aí vem a fiscalização. Esse é um problema seríssimo do Brasil e do mundo, né? Com relação à degradação ambiental. E nós temos a chamada políticas dos 3Rs e 5Rs. Como assim, professor? 3Rs mais os 5Rs. O que é esta política dos 3Rs e dos 5Rs? 3Rs, reduzir, reutilizar, reciclar. 5Rs, repensar, recusar, reduzir, reutilizar. Ah, é? É. Então, tá aí. Eu tenho nos 5Rs, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. É uma necessidade para que o planeta, de forma geral, consiga evoluir. Show, professor. Tem mais premissas? Tem. Vou colocar aqui, ó, a diminuição do lixo. E aí, no âmbito das cidades, é onde mais ocorre, né? A redução do quê? De queimadas. Caramba, professor, quantos polos. Sim. Olha a amplitude destas medidas. Olha o quão importante elas são para que o meio ambiente e para que o mundo consiga entregar as novas, as futuras gerações, um ambiente melhor, tá? A adoção do quê? De emissão de poluentes. Então, vamos colocar aqui, ó, a redução de gases. E aí, nós temos os critérios de venda de carbono, que é uma realidade. O Brasil, inclusive, vem tentando aí pleitear esses tipos de vendas, ações de conscientização. Todos esses aspectos são fundamentais para que a sociedade possa evoluir. Professor, estes problemas ambientais geram impactos econômicos? Gera. E aí, eu quero só citar aqui a você a questão do Mercosul versus a União Europeia. Dois blocos econômicos, um Mercosul subdesenvolvido, a União Europeia desenvolvida, que no ano de 2020 tiveram um veto por conta das mazelas e da má gestão ambiental brasileira. Emmanuel Macron e Angela Merkel vetaram o acordo econômico entre Mercosul e União Europeia. Então, a sustentabilidade também vem influindo na economia em escala ampla, tá? Professor, como eu posso investir em desenvolvimento sustentável estando no corpo das cidades? Diminuindo a poluição, a emissão de gases, não jogando lixo nas ruas e, obviamente, olhando a procedência dos produtos que você consome, se é de uma empresa que tem essa preocupação, se não é, com qual intuito? Formar ali, né? E incentivar que as empresas se reinventem nesta tocante. Tranquilo? Vou deixar você printar rapidinho, rapidinho. Agora que você é guerreiro, tem essa premissa? Mais um detalhe. Fora o Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, anualmente, vem se reunindo para debater ações climáticas, ações ambientais. Eita, professor! Dá pra citar a ONU? Dá pra citar o Fórum Econômico Mundial? Dá pra citar a Constituição Federal 225? Dá pra citar dados de matamento? Sim, é só você explorar com cautela, lembrando de fonte e dados. E é sucesso. Agora, entrando aí na última parte, vamos olhar de forma bem interessante para a ecologia. Professor, por que a ecologia torna-se tão importante e uma grande aliada dentro deste desenvolvimento sustentável? Eu quero que você entenda, meu aluno, que a sustentabilidade não refere-se apenas à preservação de fauna e flora. A sustentabilidade refere-se na persistência de comunidades tradicionais, refere-se na persistência de ribeirinhos, na persistência das tribos que ainda são nativas no nosso Brasil. E aí, obviamente, a ecologia ganha um forte espaço. Professor, por que a ecologia ganha este espaço neste momento? Eu quero que você entenda o seguinte, qual é a função da ecologia? Especialmente, ela vai estudar o meio ambiente, o meio ambiente e os seres vivos. Tá, professor? A ecologia traz essa premissa? Sim. Eu vou tentar realizar o quê? As chamadas interações. Os seres vivos, sendo homens ou animais, interagem no meio ambiente e o meio ambiente faz parte de todo esse processo. Quando eu olho para a questão da ecologia e faço uma análise ao Brasil, agora eu quero focar aqui, ó, ao Brasil. O Brasil possui importantes reservas de água, a exemplo, o aquífero do Alterchão e o aquífero Guarani, que são os maiores do mundo. O Brasil possui uma fauna, mas uma flora riquíssima. O Brasil possui uma ampla região de floresta, a nossa saudosa floresta amazônica. Tá, professor? Maravilha! E aí, no fomento à ecologia e aos recursos naturais, o Brasil, nos últimos anos, vem sofrendo ataques que nós chamamos de biopirataria. Professor, o que é a biopirataria e qual é o seu potencial degradante ao solo? A biopirataria é a chamada exploração de recursos naturais, tá? Recursos naturais desconhecidos, que não são tradicionais. Ou seja, que ainda não estão catalogados. Quando a biopirataria começa a atuar dentro de um país, a degradação torna-se ampla. Professor, quais danos esta exploração pode trazer a um país? Eu vou destacar aqui alguns elementos. Vou destacar três. Primeiro elemento, tá? Primeiro elemento. O tráfico de animais. A biopirataria leva animais do Brasil para outros países sem catálogo, ou seja, vai acontecer naturalmente. Segundo elemento, a extração do quê? Dos chamados princípios ativos. Os princípios ativos são importantes em especial na indústria farmacêutica. Opa! Calma aí. Então, quando eu tenho exploração de fauna e flora e eu encontro princípios ativos que são ímpares e eu levo embora, eu estou desviando? Sim. E aí, obviamente, eu tenho a exploração do quê? A exploração dos conhecimentos das comunidades tradicionais e indígenas. Professor, por que que isso acontece? Meu aluno, quando ocorre a biopirataria, estes indivíduos chegam nessas regiões e fazem uma exploração ampla. Tem a oficialização do Brasil ou do país pertencente à exploração. Professor, quer dizer, então, que essa biopirataria é tão degradante quanto a mineração, quanto o desmatamento, quanto as queimadas ao Brasil? Sim. Porque quanto maior for a fonte de recursos exploradas, maior eu vou ter empresas e pessoas interessadas na prática da biopirataria. E aí é muito contrastante o quê? Este processo de expansão. Professor, como que eu poderia fundamentar estes aspectos de ecologia, desenvolvimento sustentável, Constituição Federal, ONU, com a nossa discursiva? Vamos pensar que aqui é o meu tópico 2, eu vou trazer assim, ó. Outro sim. Quando se avalia a expansão da biopirataria em território brasileiro, é perceptível que as nossas grandes reservas naturais estão atraentes a todo o globo. Assim sendo, empresas enviam pesquisadores para estudarem nossa fauna e flora, a fim de encontrarem recursos únicos, ainda não catalogados, e explorarem de forma ilícita. Deste meio, a persistência e a expansão da biopirataria é degradante à ecologia brasileira, que pode impactar as interações entre meio ambiente e seres vivos em médio e longo prazo. Ademais, rompe uma lei que encontra-se na Constituição Federal, no artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente sustentável e ecologicamente equilibrado. Ponto final. Eita, professor, então dá pra gente trazer várias frentes? Sim. E um detalhe importante, os mesmos países que se opõem ao Brasil, no que tange a gestão de queimada, a gestão ambiental, por vezes fecham os olhos pra essa questão da biopirataria. Então, a biopirataria tem prejudicado muito a nossa vegetação, a nossa fauna, a nossa flora, tem colocado em risco a permanência de comunidades nativas, de indígenas no seio da floresta amazônica, Mas, pouca gente fala sobre isso, porque a biopirataria gera um grande dano à ecologia, mas ela não é praticada por brasileiros, na maioria dos casos. E sim por quê? Por estrangeiros visando lucros. A empresa farmacológica é muito lucrativa e eles querem este lucro a todo custo. Tranquilo? Vou deixar você printar aí. Printezinho feito. Guerreiro, espero ter lhe ajudado um pouquinho. Aguardo você nas próximas aulas. Mantenha-se firme, focado. Monte o seu caderno de atualidades e de redação, pra que você possa refinar a sua escrita e, obviamente, lograr êxito com a sua aprovação. Qualquer coisa, conta comigo. O professor Heitor Ferreira está sempre à sua disposição. Um grande abraço, guerreiro, e vamos juntos até a sua aprovação. Lembre-se, concurso público, a gente estuda, não é pra passar, é até passar. E eu tenho certeza que a próxima vaga já é sua. Valeu, guerreiro!